Sem aos outros mentir Vivi meus dias desditosos por dias bons tomando Das pessoas alegres me afastando E rindo às outras mais do que eu sombrias Enganava-me assim, não me enganando Fiz dos passados males alegrias Do meu presente e das melancolias Sempre gozos futuros foi tirando Sem ser amado, foi feliz amante Imaginei-me bom, culpado sendo E se chorava, ri ao mesmo instante E tanto tempo foi assim vivendo De enganar-me tornei-me tão constante Que hoje nem creio no que estou dizendo